Jesus Jesus o filho de Davi Está passando aqui A terra rola O vestido dele Faz curar Pois a virtude A unção Toque agora E o seu amor Vai pela fé O todo poderoso Sai aqui Cristo já está passando aqui Toque a multidão E toque, e toque nele Virtude sairá O todo poderoso Decreta isso, querido Oh, oh, oh Estreta tua mão E toque nele Ele vai Receba a cura Nesse lugar Nesse lugar Ninho 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 Ninho